Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer aí, ó, uma ponteirinha de ursinho, ó, pra lápis e pra caneta, tá bom? Pra isso, vamos precisar de bolinhas número 4. Nas cores marrom e branca, número 5, 3 bolinhas pretas pra fazer o narizinho e o olhinho, fio de nylon 035, um saquinho plástico pra enchimento e algodão, tá? Pra encher a cabecinha dele aí, ó, pra tá ficando aí durinha, tá? Não é necessário encher, tá, pessoal? Enche quem quer, tá? Fica mais bonitinho. Bora pra aula, pessoal? Bom, pessoal, pegamos um pedaço de fio e vamos colocar nele 7 bolinhas marrons. Vamos enlaçar a última. Pra quem não sabe o que é enlaçar, pessoal, ó, você coloca a bolinha no fio com a ponta do fio ao contrário, ó, passa, junta as pontinhas e leva até o final. Ó, junta as pontinhas e leva. Ficou assim. Módulozinho de 7, tá, pessoal? Na mão esquerda, nós vamos colocar 3 bolinhas marrons e enlaçar a última. Enlaça, ó, pessoal. Passa ao contrário, ó, e puxa até o final. Ó, ó, ficou assim, tá vendo? Fio da direita vai passar por uma, no fio da esquerda colocamos 3 bolinhas marrons e enlaçamos a última. Ó, ó, ficou assim, ó, pessoal. Fio da mão direita vai passar por uma bolinha seguinte, ó. Na mão esquerda colocamos 3 e enlaçamos a última. Fio da direita passa por uma. No fio da esquerda nós vamos colocar 3 e enlaçar a última. Marrom, tá, pessoal? Quando mudar a cor eu aviso. Mais uma vez, pessoal. Fio da direita vai passar por uma. Fio da esquerda colocamos 3 e enlaçamos a última. Fio da direita, ó, vai passar por uma. Fio da esquerda, opa! Fio da esquerda colocamos 3 e enlaçamos a última. Ó, tá ficando assim, pessoal, ó. Agora, pessoal, ó, o fio da direita vai passar por duas pra fecharmos aí esse bloquinho. Na mão esquerda colocamos 2 e enlaçamos a última. Assim, pessoal, ó, fechou. Vai ficar assim, ó, tá vendo? Ó. Colocamos no fio da esquerda 3 e enlaçamos a última. Três bolinhas marrom, tá? Ó. Fio da direita vai passar por uma. No fio da esquerda vamos colocar duas e enlaçamos a última. Assim, pessoal, ó. Fio da direita vai passar por uma bolinha seguinte, ó. No fio da esquerda colocamos 2 e enlaçamos a última. Agora, pessoal, ó, presta atenção. Nós vamos andar o fio da direita... Por uma bolinha marrom. E na esquerda nós colocamos duas e enlaçamos a última. Nós vamos repetir esse passo até encostar do outro lado, tá bom, pessoal? Peraí que nós vamos contar junto quantas vezes, ó. Passa por uma, com o fio da direita, e na mão esquerda nós vamos colocar duas. Nós vamos fazer isso mais uma, duas, três, quatro, cinco, sete, oito vezes, tá bom, pessoal? Faz aí, pausa o vídeo, faz e já volta pra mostrar como ficou. Agora, pessoal, ó, nós vamos passar por o fio da direita por duas bolinhas seguintes. Vamos colocar apenas uma marronzinha e enlaçar. Assim, pessoal, ó, como tá ficando. Vamos fazer agora, pessoal, mais uma carreirinha, tá? Com o módulozinho de quatro. Vamos lá, então. Fio da mão esquerda, vamos colocar três e enlaçar a última. Ó, ficou aí, o módulozinho de quatro, tá vendo? Assim. Nós vamos fazer isso toda a volta de novo, ó. Fio da direita, vamos passar por uma. E no fio da esquerda, colocamos duas e enlaçamos a última. De novo, ó, o fio da direita passa por uma. No fio da esquerda, colocamos duas e enlaçamos a última. E vamos aí, pessoal, repetir esse passo, tá? Que passo mesmo? Passa por uma, com o fio da direita e na mão da esquerda coloca duas. Mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove vezes, tá bom, pessoal? Ó, vamos pausar o vídeo, fazer e já voltamos pra ver como ficou. Agora, pessoal, ó, depois que tá pronto, nós vamos passar por duas. Colocamos apenas uma marronzinha e enlaçamos. Assim, tá vendo? Colocar uma só e enlaça. Assim, pessoal, ó, fechamos mais um bloquinho, né? Agora, pessoal, ó, no fio da esquerda, nós vamos colocar três bolinhas marrons e vamos enlaçar a última. E enlaçamos. O fio da direita, nós vamos passar por uma bolinha marrom ceguinho aqui, ó. Fio da direita. No fio da esquerda, nós vamos colocar uma marrom e uma bolinha preta pro olhinho, tá? Olhinho, pessoal, vocês colocam o tamanho que vocês quiserem. Pode ser a número quatro, eu vou colocar a número cinco. Ó, assim. Olha como ficou o olhinho, ó. O fio da direita vai passar por uma bolinha seguinte, ó. No fio da esquerda, colocamos duas marrons e enlaçamos a última. Ó, desse jeito, pessoal, ó. O fio da mão direita vai passar por uma bolinha marrom seguinte aqui, ó. No fio da esquerda, colocamos duas marrons e enlaçamos a última. Assim. E o fio da direita passa por uma marrom seguinte. No fio da esquerda, nós vamos colocar, deixa eu ver, uma marrom e o olhinho. Uma pretinha pra fazer o olho, tá, pessoal? Ó. Enlaça a pretinha, tá? Vai, ó, até o final. Ó. Como ficou aí, ó. O fio da direita vai passar por uma bolinha marrom seguinte, ó. No fio da esquerda, nós vamos colocar duas marrons e enlaçar a outra. Nós vamos, de novo, pessoal, ir até fechar do outro lado, tá bom? Ó. Coloca duas e enlaça. O fio da direita vai passar por uma e o fio da esquerda, nós vamos colocar duas e enlaçar a última. Nós vamos repetir esse passo uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes, tá bom, pessoal? Ó, pausa o vídeo, faz e volta, voltamos pra mostrar como ficou, tá? Agora, pessoal, ó, vamos passar por duas. O fio da mão direita. Na mão esquerda, colocamos apenas uma e enlaçamos. Ó, ficou assim, tá vendo? Ó. Vamos fazer, pessoal, mais uma carreirinha, assim, de módulos de quatro, tá? Fio da mão esquerda, vamos pôr, colocar três e enlaçar a última. Fio da mão direita, vai passar por uma. No fio da mão esquerda, vamos colocar duas e enlaçar a última. Ó. Vamos repetir esse passo, pessoal, de passar por uma com o fio da mão direita e na mão esquerda, colocar duas. Então, vamos contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, mais dez vezes, tá bom, pessoal? Pausa o vídeo, faz as dez vezes e voltamos pra ver como ficou. Ó, ficou assim, pessoal. Vamos andar com o fio por duas. Colocamos apenas uma e enlaçamos. Ó, agora, pessoal, o fio da esquerda, tá? Esse aqui da esquerda, nós vamos passar por uma do lado aqui, ó. Vamos voltar por uma. Mesmo fio da esquerda que a gente passou, nós vamos colocar três bolinhas marrom e enlaçar a última. Módulozinho aí de cinco, tá, pessoal? Ó, ficou assim. Agora, pessoal, o fio da mão direita vai andar por duas. E no fio da mão esquerda, colocamos duas e enlaçamos a última. Duas marronzinhas, tá? Mais uma vez, ó, passa com o fio da direita por duas. Na esquerda, colocamos duas e enlaçamos a última. Ó, tá ficando assim, tá vendo, pessoal? Tá fechando, ó. Agora, ó, o fio da direita vai andar por uma. No fio da esquerda, colocamos duas e enlaçamos a última. Ó, assim. Fio da mão direita vai andar por duas. Fio da mão esquerda, nós vamos colocar duas bolinhas marrons e vamos enlaçar a última. Ó, mais uma vez, anda por duas. Fio da direita. No fio da esquerda, vamos colocar duas e enlaçar a última. Módulozinho aí, pessoal, de cinco. Ó, tá ficando assim, tá vendo, pessoal? Agora, pessoal, com o fio da mão direita, nós vamos passar por três bolinhas marrons, ó. Meu fio tá pequeno, já. Passa por três, o fio da direita. Ó. Três. Passamos aqui, ó, tá vendo? Antes de colocar uma bolinha e fechar, pessoal, nós vamos colocar o enchimento aqui, ó. Como que a gente vai fazer? Vamos pegar um saquinho, um pedacinho plástico, ó, que foi, e vamos colocar aqui dentro. Puxa a linha assim pra baixo, ó, tá vendo? E coloca. Usa um palitinho pra colocar lá dentro, ó. Agora, pessoal, a gente abre o saquinho e vamos colocar o nosso enchimento. Aos pouquinhos, tá, ó. Coloca dentro do saquinho. E com o palitinho, a gente vai empurrando até encher a cabecinha aí do nosso ursinho, tá? Ó, coloquei um pouco. Aí, vamos colocar mais um pouco pra ficar bem durinho, tá? Pode ser algodão, tá? Esse enchimento aqui é aqueles que a gente coloca em ursinho de pelúcia, né? Pode ser algodão normal, tá, pessoal? Ó. Eu coloco o saquinho plástico, pessoal, pra ele não ficar saindo as pontinhas por fora, né? Porque fica chato quando ele começa a soltar aquele espelhinho aqui pro lado de fora, né? Por isso que eu coloco o saquinho plástico. Muita gente não coloca. Aí, o que que a gente vai fazer? Vamos segurar, ó, empurra a linha pra baixo. Empurra o pelinho lá pro fundo, o algodão, ó. Pega a pontinha aqui, ó, enrola. E com um pedacinho de linha, pessoal, a gente vai amarrar bem aqui, bem aqui embaixo, tá bom? Ó, pessoal, eu amarrei assim, tá vendo? Aí, catamos uma tesoura e vamos cortar o excesso, ó. Ó, desse jeito. Cortou, tá vendo? Ó, vai ficar assim. Empurramos aqui pra dentro, ó, tá vendo? Colocamos uma bolinha marrom e enlaçamos. Ó, assim. Puxa bem, pessoal, pra ficar bem firme, ó. Ficou desse jeito, ó. Ó, pessoal, nosso fio parou aqui. Agora, nós vamos levar o fio desse módulozinho de quatro que tem aqui na frente, ó. Aqui, ó, tá vendo? Então, nós vamos passar uma, duas, três, quatro com o fio da direita e uma, duas, três com o fio da esquerda, tá bom, pessoal? Vamos lá. Ó, três, quatro. Vem aqui na frente, tá vendo? E a mesma coisa nós vamos fazer do outro lado. Vamos passar por três. Pra ficar enlaçado bem lá na frente, tá? Ó, uma. Duas. Três, ó. Assim, pessoal, ó. Ficou enlaçado bem aqui na frente, tá vendo? Deixa eu ver se o meu fio tá do mesmo tamanho. Ó. Aqui, pessoal, na frente, nós vamos fazer o corpinho dele, tá? Aqui na parte de baixo. Bom, pessoal, continuando aqui, ó. Colocamos no fio da mão esquerda três bolinhas marrons. Vamos enlaçar a última. Ó. Vai ficar aqui o módulozinho de quatro, ó. Fio da mão direita vai passar por uma bolinha seguinte, ó. No fio da mão esquerda, vamos colocar duas marrons e enlaçar a última. Ó. O fio da mão direita vai passar por uma bolinha seguinte, ó. Ó. No fio da mão esquerda, vamos colocar duas e enlaçar a última. Assim, pessoal, ó. Ó. Módulozinho de quatro. Agora sim, presta atenção aqui, pessoal. Nós vamos pular uma bolinha marrom, que aqui tem o módulo de C. Pra ela entrar no lápis, nós precisamos do módulozinho de C. Então, nós vamos pular uma marrom e vamos passar na outra seguinte, tá? Ó. Pula uma e passa na outra, tá bom? Ó. Pulou, passou. Fio da mão de esquerda, colocamos duas e enlaçamos a última. Ó, assim, pessoal. Pra ficar aqui o... Ó, módulozinho de quatro. Pulou, né? Fio da mão direita, vai passar por uma bolinha marrom seguinte. No fio da mão esquerda, vamos colocar duas marrons e enlaçar a última. Ó, pra fecharmos esse bloquinho agora, pessoal. Ó, fio da mão direita, vai passar por duas bolinhas. Uma marrom aqui da cabecinha, da nossa base. E a outra do nosso módulozinho de quatro aqui, a primeira que nós colocamos, ó. Vamos colocar apenas uma e enlaçar. Colocamos uma e enlaçamos. Assim, pessoal. Peraí. Aqui embaixo, pessoal, ó. Tem que ter um módulozinho de seis. Ó, módulozinho de seis, tá bom? Agora, pessoal, no fio da mão esquerda, nós colocamos três bolinhas marrons e enlaçamos a última. Fio da mão direita, vai passar por uma bolinha. Fio da mão esquerda, colocamos duas e enlaçamos a última. Fio da mão direita, coloca duas e enlaçamos a última. Vamos ir até fechar esse bloquinho. Fio da mão direita, coloca duas e enlaçamos a última. Fio da mão direita, coloca duas e enlaçamos a última. Mão direita, passa por uma. Mão esquerda, colocamos duas e enlaçamos a última. Agora, ó, mão direita, vai passar por duas. E na mão esquerda, colocamos uma e enlaçamos. Assim, pessoal, módulozinho aí de quatro. Ó, fechamos mais um bloquinho, ó. Olha como está ficando. Vamos fazer aqui, pessoal, mais um bloquinho, tá? Fio da mão esquerda. Vamos colocar três bolinhas marrons. Mão direita, vai passar por uma. Mão esquerda, colocamos duas e enlaçamos a última. Ó, mão direita, passa por uma. Mão esquerda, colocamos duas e enlaçamos a última. Mão direita, passa por uma. Mão esquerda, coloca duas e enlaçamos a última. Mão direita, passa por uma. Mão esquerda, coloca duas e enlaçamos a última. Ó, agora, pra fechar, pessoal. Mão direita, vai passar por duas. Mão esquerda, colocamos apenas uma e enlaçamos. Ó, ficou assim. Mais um bloquinho, tá vendo? Agora, pessoal, fio da mão esquerda, coloca uma marrom, uma branca e uma marrom. Vamos enlaçar a marrom. Fio da mão direita, passa por uma. No fio da mão esquerda, colocamos uma branca e uma marrom. Enlaçamos a marrom. Fio da mão direita, vai passar por uma. Fio da mão esquerda, uma branca e uma marrom. Enlaça a marrom. Fio da mão direita, passa por uma. Fio da mão esquerda, uma branca e uma marrom. Enlaça a marrom. Fio da mão direita, passa por uma. Fio da mão esquerda, uma branca e uma marrom. E enlaça a marrom. Fio da mão direita, vai passar por duas. Mão esquerda, colocamos uma branca e enlaçamos. Fio da mão direita, colocamos uma branca e enlaçamos. Ficou assim. E o da mão, ó, desse jeito, pessoal. E o da mão esquerda, vamos colocar três brancas. Três, três brancas, não, pessoal. Vamos pôr uma branca, uma marrom e uma branca. Enlaça a branca, ó. Fio da mão direita, passa por uma. Fio da mão esquerda, uma marrom e uma branca. Fio da mão direita, passa por uma branca. No fio da mão esquerda, colocamos uma marrom e uma branca. Vamos enlaçar a branca. Fio da mão direita, passa por uma branca. Fio da mão esquerda, uma marrom e uma branca. Fio da mão direita, passa por uma. Mão esquerda, uma marrom e uma branca. Enlaça a branca. Agora, pessoal, o fio da mão direita, vai passar apenas por uma, ó. Por uma branca, uma só. O fio da mão esquerda, nós vamos pôr uma marrom. E vamos descer pela branquinha aqui, ó. Repare que nosso fio vai se juntar, ó. A gente vai amarrar e esconder o nosso nó, tá bom? Ó, vamos colocar num pedaço de fio, três bolinhas marrons. Na mão esquerda, tá? Vamos enlaçar a última. Juntão. Puxa. Fio da mão esquerda, vamos colocar duas bolinhas marrons. E laça a última. Fio da mão esquerda, coloca duas bolinhas marrons e laça a última. Fio da mão esquerda, coloca duas bolinhas marrons e laça a última. Ficou assim, ó. Quatro pontinhas. Uma, duas, três, quatro. Fio da mão direita, vai passar por uma bolinha marrom. Colocamos uma bolinha marrom e laçamos. Ficou assim, ó. Uma estrelinha com cinco pontas, ó. Agora, pessoal, presta atenção, ó. O fio da mão direita vai passar por uma bolinha. Essa bolinha aqui, ó, do meio, que tem acima do olho, ó. Modulozinho de quatro. Tá vendo aqui o modulozinho de quatro, ó? Tem um em cima e um embaixo. Nós vamos passar aqui, ó. Nessa bolinha de cima, tá bom? Aqui. Passamos o fio aqui. Assim. Segura. Agora, pessoal, presta atenção. Passou aqui em cima na testa, né? Ele de ponta cabeça, olha bem. De ponta cabeça. O fio da mão direita vai passar por uma bolinha marrom aqui da pontinha, ó. Temos aqui nossa estrelinha de cinco partes, né? Vamos passar na pontinha aqui, ó. Passou. É o modulozinho de três aqui, não é? Tem aqui o modulozinho de três. Você vai passar na ponta e vai voltar por uma, ó. Voltou, tá vendo? Aqui. Ó. Você passou pelo modulozinho de três, né? Um aqui voltando. E o outro já tá passado na beiradinha aqui. Então, nós vamos só voltar por essa do meio. O modulozinho de três aí, ó. Ó. O nosso fio, ele ficou bem aqui no meio da... Da estrelinha, ó. Tá vendo? Bem aqui no meio da estrelinha, ó. Vamos colocar uma bolinha preta, número cinco, aí e lançar. Ó, assim. E lança. Presta atenção, hein, pessoal. Porque se passa aqui, olha, é um pouquinho complicado, ó. Puxa bem, ó. Ficou assim. Tá vendo? Agora, ó. Embaixo, ergue assim o queixinho, tá vendo? Tem dois módulos de três aqui embaixo, ó. Um aqui, um aqui e uma pontinha, ó. Nós vamos descer o fio da direita por uma e voltar na pontinha. E o da esquerda, nós vamos descer por uma e voltar. Nosso fio vai enlaçar aqui embaixo nessa pontinha, tá? Ó, pessoal, desse jeito. Desceu por uma. Desceu pela outra. Agora, vamos enlaçar nessa bolinha que tá aqui embaixo. Ó. O fio da direita vai pra lá. E o da esquerda pro outro lado. Aí, assim, pessoal, ó. Ficou aqui, tá vendo? Bem aqui embaixo na... Agora, ó. Temos o módulo de quatro aqui embaixo na pontinha, ó. Tá vendo? Aqui, ó. O pescocinho dele. Nós vamos enlaçar na de cima, ó. O módulo de quatro aqui na de cima. Do lado dessas do módulo de cinco, ó. Bem aqui. Nós vamos passar o fio da direita. E o fio da esquerda, nós vamos amarrar, tá? Ó. Passou. Amarrou. Ó. Puxa bem. Ficou assim. Desse jeito, pessoal, ó. Presta bem atenção que esse passo ali é um pouquinho complicado, tá? Agora, pessoal, pra orelhinha, ó. Nós vamos fazer assim, ó. Tem aqui na testa um módulozinho de quatro, tá vendo? Quatro. Viramos aqui pro lado. Tem o módulo de cinco no primeiro. No segundo, o módulo de cinco. Vamos descer entre esses dois módulos de quatro aqui, ó. Módulo de cinco, módulo de quatro, de cada lado. Vamos passar a bolinha nessas duas bolinhas marrom aí do módulo de quatro, tá? Passamos pelas duas. Ó, uma. Passamos, ó. Módulo de quatro em cima do olho. Esse do lado. Passamos nessa e nessa. Vamos colocar agora. Duas bolinhas na mão esquerda. E uma bolinha na mão direita. Vamos amarrar, esconder o nosso nó. É duas, tá? Duas de cada lado, pessoal. Não é uma só, não. Duas bolinhas na mão direita, duas na mão esquerda e amarra, tá? Ó, amarra bem, esconde o nosso nó. Ó, vai ficar assim, tá vendo, pessoal? Do outro lado, pessoal, mesma coisa, ó. Módulo de quatro aqui, ó, em cima do olho, tá vendo? Módulo de quatro aqui do lado, passamos por uma pela outra. Ó, uma. Duas. Vamos colocar duas bolinhas de cada lado, amarrar e esconder o nó. Ó, só amarrar agora, esconder bem o nosso nozinho aí, tá? Ó, desse jeitinho. As duas orelhinhas, ó, que bonitinho. Pegamos o nosso ursinho assim, ó. Tem um módulo de quatro aqui, outro aqui, ó. Bem do ladinho, tem uma bolinha marrom na segunda, ó. Ó, tá assim de frente, tá vendo? Tem um módulo de quatro aqui, viramos do lado, temos outro módulo de quatro, vamos passar aqui, ó. No nosso fio. Assim, pessoal, ó. Aqui, pessoal, ó, tá vendo? Bem aqui do ladinho, ó. Vamos colocar uma bolinha marrom em cada fio, colocamos mais uma e naçamos. Colocamos uma marrom em cada fio, mais uma e naçamos. Uma em cada fio, aí coloca a outra e naça, tá, pessoal? Ó, ficou assim, tá vendo? Agora, pessoal, nós vamos colocar no fio da direita uma bolinha. Vamos voltar o nosso fio aqui onde ele começou, a mesma bolinha que ele começou. Passamos aqui, colocamos apenas uma bolinha e amarramos, tá, pessoal? Mesmo fio que passou, a gente põe uma bolinha e amarra. Ó. Ficou assim, ó. Mesma coisa do outro lado, pessoal, ó, passamos o nosso fio aqui. Vamos colocar uma bolinha de cada lado e enlaçar. Coloca uma de cada lado, coloca mais uma e enlaça. Assim, mais uma vez, uma de cada lado, coloca mais uma e enlaça. Agora, pessoal, ó, colocamos uma no fio da direita. Vamos subir pela mesma bolinha que nós estávamos, ó, que nós passamos a primeira vez, ó. Passou, mesmo fio que passou, colocamos uma bolinha, coloca uma bolinha e amarra, tá? Ó, vamos amarrar. Ó, ficou assim. Ficou assim, pessoal, ó, o nosso ursinho. Olha que fofo. A gente pode colocar na caneta, no lápis, né? Onde quiser, vai ficar desse jeito, assim. Olha aí que gracinha. Na caneta. Ou no lápis, tá? Ó, mesma coisa, tá? Espera aí que vocês tenham gostado da aula, tá bom, pessoal? Não esqueça de deixar o seu joinha aí, tá? Grande beijo a todos aí, até o próximo vídeo. Próximo vídeo. A CIDADE NO BRASIL